Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesta lição nós vamos conhecer um pouco de alguns dos tipos de sistemas de informação existentes no mercado e qual a sua aplicação, como é que eles ajudam os negócios e as empresas a faturarem mais, crescerem mais e quais que daqui a pouco são os mais importantes para você ficar de olho, porque pode representar uma oportunidade como empreendedor ou alguma oportunidade na sua carreira. Então, vamos lá. Alguns tipos de sistemas de informação, existem várias formas de catalogar sistemas de informação meu objetivo aqui não é a gente entrar em detalhe de nenhuma das formas ou nenhum dos tipos mas só para a gente entender algumas coisas em alto nível Então, a gente tem os SIGs, que é o Sistema de Informação Gerencial, que em inglês seria MIS Management Information System Então, SIGs são os mais comuns. Sistemas para prover informação gerencial são os mais comuns e os mais abundantes que tem por aí Depois a gente tem os SAEs, ou em inglês a sigla é AIS, que são Sistemas de Apoio Executivo, que daí são sistemas mais estratégicos Também são sistemas de informação, mas mais estratégicos Geralmente é empresas maiores que acabam adquirindo esse tipo de sistema SAD, Sistema de Apoio à Decisão SPT, Sistema de Processamento de Transações Essas são classificações que muitas vezes elas se confundem, muitas vezes elas umas sobrepõem as outras Então, mesmo que vocês olhem as mesmas siglas em diferentes literaturas, vocês vão encontrar interpretações diferentes Assim, ah, o sistema tal É um SIG ou é um SAE? Daí, ah não, tem funções de SIG e funções de SAE Isso é o mais comum hoje em dia Essas classificações aqui eu considero bem datadas Embora elas ainda apareçam nos livros Se a gente for plotar elas Num gráfico para tentar entender onde é que elas se encaixam A gente tem esse gráfico aqui Então, eu tenho sistemas que operam na camada mais operacional São os SPTs Uma camada mais intermediária Que são os SIGs e os SADs E uma camada mais estratégica Os EIS ou SAEs E, aqui embaixo, as áreas, os departamentos que usam esses sistemas Então, eu vou ter sistemas produção, show de fábrica Bem operacionais Eu vou ter sistemas gerenciais para produção Eu vou ter sistemas estratégicos para produção Vendas e marketing Vou ter sistemas mais operacionais de vendas e marketing Mais gerenciais, mais estratégicos Então, só para mostrar para vocês como as coisas se cruzam E daí a gente entra em alguns tipos Que não são tão classificatórios Mas tipos mesmo, famílias de sistemas Que a gente vê no dia a dia Como, por exemplo, automação de escritório Que todo mundo aí já deve ter utilizado Seja o Microsoft Office Que aparece aqui na imagem Ou alguma outra solução gratuita Como Open Office ou Google Docs Aqui a gente está falando de tomação de escritório A gente está falando de editoração de texto Planilhas Apresentações, correio eletrônico Quando a gente fala de CRM Vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas Eu até na carreira de vocês A gente está falando de sistemas de gestão Do relacionamento com o cliente Então, sistemas como Salesforce Que é líder de mercado Como Infusionsoft Como HubSpot Highrise Pipe Drive Nota que CRM É uma família De sistemas E não um único tipo de sistema Porque quando a gente pensa Na jornada toda do cliente No relacionamento todo com o cliente A gente está pensando lá Desde a captura de um lead Da promoção de uma mídia A captura de um lead Até lá na outra ponta A venda O cross-sell O up-sell A indicação Então, tem sistemas Nesse espectro do CRM Que fazem de ponta a ponta Ou que fazem só uma camada Ou que fazem só outra Enfim Mas a gente está falando aí Linhas gerais de sistemas Que vão ter contatos Vão fazer gestão de leads Vai ter algum controle de vendas Medição de performance Mídia Analytics A gente está falando desse tipo de coisas Que é bem a praia Do pessoal de marketing Principalmente marketing digital Tem os sistemas de BI A gente vai falar mais, mais para frente Mas os sistemas de BI Para dar inteligência para o negócio Então, ok Eu tenho um banco de dados Mas como é que eu extraio Desses meus dados Eu extraio informações relevantes Para o meu negócio Eu extraio insights novos Para o meu negócio Então, essa é a grande O grande mote do BI Trazer insights Novos para o negócio Então, a gente tem aí A Microsoft com soluções de BI A gente tem SAP com soluções de BI IBM E por aí vai Então, o que a gente vai ter dentro de BI? Coleta de diversas fontes Então, geralmente o BI é um repositório de dados Você vai conectar o teu BI Num banco de dados X, no Y, no Z Uma planilha Agregando dados Para poder fazer os cruzamentos Então, coleta, armazena Transforma eles Para que tu consiga Comparar laranjas com laranjas E maçãs com maçãs Ali tu define metas Projeta metas Tu verifica riscos Projeta riscos Tu faz análise de custos Então, tu extrai informações Para te ajudar Extrai gráficos, relatórios Para te ajudar com esse tipo de análise Bem estratégica Para o negócio da tua empresa Essa é a função do BI A gente também tem Outro sistema bem comum Em grandes empresas Os BPMS Que são sistemas de gestão De processos de negócio Esses sistemas aqui Geralmente são usados Em empresas maiores São sistemas onde eu tenho Um processo complexo Da minha empresa Eu modelo Esse processo Com uma ferramenta de BPM De gestão de processo de negócio Eu conecto Cada etapa do processo Umas às outras Coloco as condições Derivo para subprocessos Derivo entre departamentos diferentes Então, por exemplo Teve uma empresa que eu trabalhei Que quando alguém queria contratar Um gestor queria contratar alguém Ele abria uma requisição De contratação No sistema do RH Isso caía para o RH O RH abria um processo De contratação Disparava as entrevistas Depois de entrevistado Alimentava o sistema Com os pareceres O candidato Os candidatos Iam para o gestor O gestor O gestor aprovava um Já derivava para um outro sistema Criar os acessos Desse novo funcionário Já derivava para um outro sistema De compras Comprar a máquina Para esse funcionário Então O BPM Ele faz isso Ele orquestra As diferentes atividades De um grande E complexo processo Que muitas vezes Envolve vários sistemas Então Ele é esse Esse barramento Que conecta vários sistemas Com diferentes atividades Para o mesmo processo Se for resumir É isso que faz um BPMS A gente tem fabricantes Como IBM Como Microsoft Como Oracle Tem soluções gratuitas No mercado também O que a gente faz Um BPMS O S ali É de System A gente faz modelagem visual De processos A gente faz processamento De atividades Tem fila de atividades A gente tem estatísticas Por exemplo Considerando O meu processo todo Da entrevista Até o funcionário Começar a trabalhar Onde é que está o gargalo? Essa atividade aqui Ela fica Cinco dias nessa atividade Em média Ou essa atividade aqui Ela é consumida 50% a mais Do que as outras Consegue ter estatísticas Consegue entender O teu processo Fazer de fato A gestão Do teu processo Então é bem Bem interessante Trabalhar com BPMS E por fim A gente tem os ERPs Eu coloquei por fim ERP Porque ERP Hoje É um dos sistemas Mais comuns E mais onipresente Nas empresas O ERP É planejamento De recursos corporativos De recursos Empresariais E quando a gente fala Em recurso É todos os recursos É recursos humanos Recursos financeiros Recursos materiais Qualquer tipo de recurso Tu acaba fazendo a gestão Através de um ERP Então os ERPs Geralmente são os sistemas Centrais de gestão da empresa Então geralmente Eles são essa grande Esse grande Agora é chuva Onde todos os sistemas Da empresa Acabam se reportando Ou se conectando E os gestores Acabam utilizando Para tomar as decisões E a gente tem Grandes empresas No mercado Com soluções de ERP Como a SAP Que é líder mundial Em ERP O Dynamics Da Microsoft A Oracle Infor E vários outros Players menores Aqui são só os Maiores Então os ERPs Assim Quando a gente começa A informatizar A empresa tomou um corpo Ela começa A ter que se informatizar Mais Porque senão Ela não vai conseguir Ter gestão Sobre o seu próprio Funcionamento Geralmente o ERP É o sistema Que vem para Para salvar a pátria Digamos assim Tem que fazer uma plantação Do ERP Seja comprar um pronto Customizar algum existente E obviamente Nem todo mundo Começa com a SAP SAP ERP Que custa milhões De reais São projetos aí De 1, 2 milhões Projetos que levam Mais de ano Para serem entregas Uma implantação De SAP Tem obviamente Players bem menores Para empresas menores Também Mas basicamente É isso Para não ficar apenas No campo da teoria Na próxima lição Eu quero entrar No site De um ERP Bem famoso Para lhe mostrar Um pouco mais As funcionalidades O que está contido Num software de ERP Que é um dos mais famosos E mais importantes Do mercado A categoria ERP Então na próxima aula A gente dá seguimento Estudando um ERP Em específico Até lá O que é um dos mais famosos O que é um dos mais famosos O que é um dos mais famosos É um dos mais famosos